O Albert tem mais informações pra gente, porque hoje é o dia do consumidor, Antônio Luiz, já tô até aqui confundindo. Hoje é dia do consumidor e o Albert tem mais informações aí, Albert. Oi, Ana, tudo bem? Bom dia mais uma vez. Hoje é dia do consumidor, 15 de março, dia do consumidor. Eu tô aqui com o Suede, ele que é presidente do CIN de Varejo aqui em Transagosto, e a gente vai conversar mais, né? Mais detalhes aí sobre esse dia do consumidor, porque o consumidor, ele também tem direitos e deveres, né, Suede? Bom dia. Bom dia, Albert. Bom dia, Ana, a todos os 20 espectadores. Realmente, o consumidor, ele tem direitos e deveres, como todos nós, né? Então, sempre há aquela balança, né? Onde o equilíbrio é o ponto principal. E dizer que o comércio de Translagos é um comércio tranquilo, né? Nós temos poucas reclamações do comércio no PROCON, né? Nós temos um relacionamento excelente com o PROCON também, visto que a nossa entidade, o Sindicato Comércio Paredista de Trilagos, a FECOMERCIO, nós editamos quase que anualmente a cartilha do PROCON, né? E distribuímos em todas as empresas, em todas as lojas, para deixar à disposição do consumidor, porque, afinal de contas, nos interessa muito que o consumidor esteja contente com todos nós comerciantes, com todos os nossos funcionários atendentes. E, consequentemente, isso traz resultados positivos para todos nós. Suede, o consumidor, ele tem ficado mais exigente e também atento às compras? Sim, Albert, o consumidor, ele procura, quando ele vai comprar um determinado produto, ele já chega na loja sabendo o que ele quer, o modelo que ele quer, o preço que ele quer, entendeu? A cor que ele quer, as formas de pagamento, ele procura pesquisar tudo antes. O Raja Vista vai sair hoje a pesquisa de intenção de compra da Páscoa. E ela fala tudo isso, ele vai comprar a Vista, se ele vai comprar a Prazo, cartão de crédito, ou se ele vai comprar na loja que atende melhor, na loja que dá o melhor preço, ou a loja que está mais perto da casa dele. Consequentemente, isso traz benefícios porque facilita muito. Até a questão do trânsito também, né? Se a pessoa procura, pesquisa, olha, eu vou comprar em tal loja, vou pesquisar em tal lugar porque ali está perto da minha casa, ali é mais cômodo para mim, ou eu tenho que ir em tal lugar, já aproveito e compro também. Então, o consumidor hoje, ele é muito bem esclarecido, e nós parabenizamos porque isso é um ponto positivo para todos nós. O consumidor, então, cada vez mais exigente também, e quando ele vê algum problema, né, Suede, ele tem para onde correr, né? Sim, inclusive, a questão de garantias de produtos, né? Ele, quando compra, muitas lojas oferecem garantia estendida, e uma série de benefícios, né, para que a pessoa tenha o maior conforto possível, né? E hoje, com a facilidade da informação, quando você compra um produto em uma determinada loja, passou um, dois dias, ele recebe um telefonema para saber se ele está contente com o produto, se serviu para ele, se era aquilo mesmo que ele queria. Enfim, há hoje uma atenção maior das empresas, das lojas, com relação ao seu consumidor, para que ele se fidelize naquela loja também. Então, eu acho que é muito interessante esse relacionamento consumidor e o vendedor, para que a coisa funcione de uma maneira bem coerente. Eu acho que, hoje, o consumidor está, sim, muito mais exigente. O Suede, a gente reparou também que, nas redes sociais, algumas empresas aproveitou esse dia para baixar os preços, né? Que é um ótimo dia para comprar também produtos num preço aí bem abaixo. Sim, o comércio, ele é muito criativo. Ele precisa ser criativo, porque, afinal de contas, a concorrência está bem na nossa porta, né? E nós sabemos perfeitamente que, para conseguirmos alcançar o nosso objetivo, nós temos que fazer as ofertas, colocar aquele produto que nós achamos que pode ter um preço melhor, colocar à disposição do nosso cliente, trazer o cliente para dentro da loja. E isso é muito importante. Eu tenho visto isso acontecer em nossa cidade, tem um comércio pujante por conta disso. O vendedor, o empresário, o gerente de loja, ele é muito cuidadoso com relação a isso. Obrigado, Suede. Ana Cristina, a gente conversou aqui com o Suede, ele que é presidente do CIN de Varejo aqui em Traslagos, nessa data tão especial hoje, esse 15 de março, que é o dia do consumidor, é um ótimo dia para você aproveitar e comprar seus produtos aí num preço bem legal e bem bacana. É só pesquisar e procurar. Ana Cristina.